Paramos aqui então, que é o primeiro momento da nossa chegada e o objetivo é ser um momento de integração. Os nossos mascotes pintando, integrando com o desenho e a gente com as harmonias, com a integração nossa. É o momento que eu considero da gente ter uma conexão um pouco mais energética, espiritual. Para que essa viagem não seja apenas uma viagem, seja uma experiência. E que essa experiência proporcione a você mais consciência, agregue valores. Nós selecionamos o que há de melhor para ser vivido, para conhecer, para saborear, para experimentar. Então realmente mantemos essa condição de interação com beleza turística, satisfação num padrão gostoso, mas isso tudo acrescentado de valores que a gente sempre agrega. Do que isso tudo representa e no que isso tudo pode nos proporcionar. Eu digo por mim, no dia a dia eu utilizo elementos que eu aprendo em viagem. Ou seja, apreendo, desenvolvo, aprimora. Nós levamos daqui belas imagens, que pouco vemos. vivemos. Vivemos aqui momentos satisfatórios, mas que passa. E quando a gente faz disso o valor agregado de experiência, esse é o meu objetivo com vocês. Viver o momento e depois internalizar a experiência melhor desse momento. Então esse objetivo, em cada ponto vocês vão ver que nós vamos estar desenvolvendo algum conteúdo que diz respeito a isso. E para que essa experiência seja muito agradável, nós precisamos ter um momento espiritual de interiorização, de paz interior. Espiritual num sentido bem eclético, como a gente está vendo. Estamos aqui num templo budista, vamos depois para a mesquita. Espiritual porque é para tocar o nosso ser. É para realmente tocar fundo na alma. Fazer a gente sentir, integrar. E aqui nós temos um ponto, como a Célia bem colocou, que integramos três polos. Estamos no Brasil, o Paraguai, a Argentina. A integração de três povos, de três culturas. Culturas diferentes, hábitos e costumes muito diferentes, diversos, perto, muito perto um do outro. E consegue-se aqui sentir que as diferenças podem ser integradas. E que possamos aprender assim, a integrar as diferenças, observando, aprendendo com o que é bom e tendo como modelo do que não vale a pena ser seguido. Nós convivemos com pessoas, entre nós somos todos diferentes, de culturas, de estilo, de jeito. E vamos conviver esses dias. Serão seis dias olhando vocês, alguns de vocês dormindo entre vocês, as duplas que formam. Vocês vão dormir juntos, almoçar junto, tomar café junto, passar o dia juntos. E vamos observar diferenças. E com certeza, uma conduta sua muito agradável, eu vou aprender e vou realmente passar a adotar isso como uma coisa melhor para a minha vida, para a minha experiência. Então podemos aprender com o melhor do outro. E depois observar aquilo que não é o melhor do outro, que não é tão bom, para que nós não façamos iguais. Para que não sejamos desse jeito. O pior comportamento, ou o gesto mais criticável, é de um grande aprendizado, do que não vale a pena eu ser, eu me tornar e também fazer. Então, usamos a observação não para criticar ou para realmente nos desprender, desligar, criar diferenças, atritos, distâncias, abismos entre pessoas. Que absurdo! Que nada a ver! Que ridículo! Não! Está aí o que eu não vou ser. Está aí o que não é gostoso eu fazer. E eu aprendo na experiência do outro aquilo que poderia ser muito doloroso se eu fosse. Então, vamos observar para realmente acrescentar ou extinguir. Assim nós convivemos. Três povos, sem barricadas, sem muros, sem abismo entre eles. Três culturas. Cada um vive a sua, a sua maneira, e realmente convive integrado. Então, eu tenho a oportunidade de estar com vocês, observar as diferenças, compartilhar as diferenças, sempre aprendendo, desenvolvendo, e tenham a certeza. O que você faz que te faz mal, talvez você não queira aprender e mudar, porque não é o teu momento. Mas eu digo para pessoas que estão passando mal e fazem igual a vocês, que elas estão sentindo e sofrendo, que é exatamente isso que está machucando elas. Eu aprendo com o tropeço de alguém para sinalizar quando alguém está tropeçando para que realmente a pessoa não sofra aquele abalo, daquela queda. Então, vamos fazer disso realmente uma experiência positiva, elevada, espiritual, com essa paz interior. Mas, nós temos aqui a nossa cúpula pensante que nos prende a situações. Temos os nossos distantes que ficaram. Temos aqueles que nos causam preocupação, porque lá estão, às vezes, com certas necessidades. E nós saímos de cena num momento, às vezes, tão difícil, num momento, às vezes, que somos tão necessários para acompanhar, cuidar, deixamos pessoas que observamos que precisavam da gente e nós estamos distantes. Nós saímos. mas não é uma fuga, não é uma omissão, digo isso, em relação à família da Gleides, a minha, que tem sua demanda de precisar da gente, de ter necessidades que nós precisaríamos estar acompanhando. E eu coloco isso com muita consciência. Nós saímos do cenário não para fugir, porque marcamos isso há meses, às vezes, até anos, como o Mauro e a Márcia, que eles iam transferiram para cá há anos que programamos sair. Dissemos para o universo, nós não vamos estar aqui e deixamos à mercê do universo, o ambiente sem a gente. E o ambiente sem a gente pode ser que se desestabilize de alguma forma, porque não compete a nós. se alguma necessidade surgir na ausência, tenha certeza, não tem a ver com você, porque o universo já leu que o que surgir distante de você é para acontecer sem você. essa sincronicidade desse distanciamento precisa ter fé. Fé de que há forças sutis trabalhando, existem os mentores da família, os amigos espirituais juntos, ora, de cada família, de cada clã, tem os amigos espirituais que sabem que nós, atuantes na interação familiar, estamos distantes e agora cabe a eles e é o momento deles. Então, acreditemos que o mentor da família, os amigos espirituais da casa vão fazer com que as coisas aconteçam da melhor maneira possível. E olha, se alguma coisa ruim acontecer na nossa ausência, um que procó danado, uma necessidade, se a casa cair, a gente pode sentir, puxa, que chato, mas eu vou dizer, não tem a ver com você, porque com você a casa ficava em pé. Sem você, se piorar, se não ficar legal, se surgir necessidades, não era para você estar para intervir naquilo que com a sua ausência aconteceu. Agora, eu vou lamentar dizer a vocês que se vocês voltarem e eles disserem assim, as coisas mais maravilhosas da nossa vida aconteceu sem você, o pé frio que você é, pelo amor de Deus. Quando é que você vai viajar de novo? Pelo amor de Deus. Vai embora logo para a gente ser feliz e as coisas darem certo. Tem esse lado também, se a casa cair, você não está ali para também estar derrubando ela, mas saiba que se as coisas melhores acontecerem também, ela estava esperando uma distância sua para isso. Mas enfim, isso nos deixa muito tranquilo, não somos culpados, estamos celebrando a vida aqui, estamos nos dando um direito existencial de realmente experimentar o sabor da vida com um cunho espiritual, um cunho de paz interior, um cunho de interação harmoniosa, um cunho de experiência gostosa, como a primavera que as flores se abrem, nós saímos de uma fase de reclusão para uma fase realmente de expansão de consciência para viver esse momento, viver, curtir, celebrar a vida, celebrar o momento e levar disso um aprendizado que a foto ilustra as nossas redes sociais, a consciência acende a nossa essência para brilhar eternamente. Aquilo que aprendemos aqui pode ser um combustível para sempre nos acompanhar. Então, que inspiremos nos diferentes países com diferentes culturas bem próximos vivendo entre si para que nós também tenhamos essa proximidade, essa celebração e para registrar isso a primeira manifestação é espiritual, é de conexão às coisas boas que remete à fé, à crença e no bem. Por isso, eu vou pedir à Valéria que compartilhe com vocês uma pequena lembrança desse lugar para que realmente isso acenda, acesse a sua consciência. Pode ficar tranquilo que não vai ser lasca de cerâmica pela qual ela me trocou para tentar achar uma... Fragmento, não lasca, um fragmento de cerâmica. gente, eu preciso ter um estima gigante porque ela diz papai, pai, não quero estar com você, eu vou atrás de um fragmento de cerâmica. Me larga na vida e vai caçar uma loucinha quebrada, uma cerâmica extraçada, é um pedaço, não é nem um vaso bonito, é um fragmento apenas para dizer. Então assim, a borboleta sempre nos inspira, a Gleides é assim, a maior conexão natural com borboleta é a natureza metamorfoseando, transformando a lagarta depois de um momento de recolhimento em asas tão belas e coloridas que se tornam flores que voam flores que espalham beleza e dentro dela uma referência espiritual para a queima de um incenso para lembrar a primeira conexão espiritual que nós tivemos com o Buda não é um movimento religioso exatamente, eu creio que muitos de vocês conhecem muito mais a cultura budista então o objetivo é estabelecer uma conexão com as almas os espíritos nossa essência as boas energias e olha quando nós respeitamos quando nós celebramos nós não nos machucamos fisicamente Valéria me fala uma coisa me ajuda como entrar no meio de um lugar hostil a ermo onde tem formiga feiticeira feiticeira e não levar mordida não ser invadido por marimbondo o que você fazia Valéria? ah, porque a comissão ficava assim respeitando o lugar dele afinal eu estou na casa dele então chegava perto assim eu ficava assim ó, dá licença eu só estou fazendo meu trabalho você me respeita como é que é você me respeita que eu te respeito eu te respeito e você me respeita achei muito bonito essa colocação dela e ela falou ela não foi picada não teve maiores transtornos nós estamos aqui e com certeza Foz do Iguaçu tem almas que cuidam da experiência das pessoas que vivem aqui essas almas também nos protegem porque nós entramos no ambiente delas e esse é o momento agora de pedirmos licença a esses espíritos guardiões a essas almas amigas do povo de Foz do Iguaçu que tem aqui sua beleza que tem aqui sua cultura então este é o momento de conectarmos com essas almas com esses espíritos e pedir licença aos guardiões licença aos amigos espirituais para que entremos nessa esfera de Foz com a sua permissão com a sua abertura e assim que recebamos deles a proteção também o cuidado para que nenhum mal ocorra a nosso próprio corpo para que nenhuma energia intrusa penetre nossa alma e para que ninguém que esteja mal intencionado cruze o nosso caminho ou nos proporcione algum tropeço estamos aqui para colaborar para compartilhar trazemos recursos à cidade trazemos movimento vemos a Célia vemos o nosso amigo motorista o Galo que retoma a atividade então nós temos o Galo temos a Célia temos garçons temos serviços diversos pessoas que saem de casa e dizem que bom que eu tenho trabalho que bom que eu tenho para onde ir e dali me manter ter as minhas conquistas então que bom que vocês estão aqui para todas essas pessoas isso é físico direto e é com essas pessoas do bem que nós estamos conectados porque vamos proporcionar a elas dignidade respeito prosperidade e elas vão trazer a nós o que merecemos o melhor desse lugar não estamos conectados a nada negativo respeitamos o mal só que ele tem um espaço que não é o nosso respeitamos o caminho do mal que caminhe na sua trilha não é a mesma que nós estamos por isso durante todos esses dias aqui pedimos pedimos e decretamos que nenhum mal nos atinja que o bem nos banhe a cada hora que estamos aqui a cada lugar que vamos esse é um deles são vários outros e cada cada parte do solo que pisamos que respeitemos esse lugar que respeitemos as energias que gravita e que fazemos assim por ser respeitado na nossa melhor experiência nenhum mal nos aflige só o bem se faz ao nosso lado caminha a nossa frente nos protege e assim nós com a permissão com o pedido de concessão ao campo energético espiritual nós vamos mergulhar nesta bolha de foz nessa bolha de experiência para que vibremos nos animemos recarregamos nossas baterias emocionais para sair daqui refeitos e realmente bem elevados assim nossa experiência será maravilhosa porque nós merecemos o melhor porque estamos aqui para dar e receber o nosso melhor e vamos ter daqui o melhor também assim nós começamos a nossa viagem e assim nós vamos continuar toda a viagem com a permissão solicitada com a concessão e só o bem do nosso lado pronto e e para e o o o o o o E aí